Putz eu estou a apanhar gajes daqui 2,2,2, abre abre abre, abre abre Morreu E aí E aí E aí E aí Eu trouxe quatro É, três Tudo bem forte, tudo bem forte Puts Bem bem bem, estão a dar a volta, estão a dar a volta ali Isso, cuidado das costas Ele está na porta, ele está na porta Vamos chegar Cuidado em cima, cuidado em cima Em cima de nós, em cima de nós Subam todos, subam todos Bora, bora, bora Partido, partido Bora, 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 puxa, puxa, puxa Puxa, bem Vai, reinforce, reinforce, isso Cuidado com as costas Corte as costas Mais um, mais um, reinforce, reinforce, reinforce Atrás, atrás, atrás Soltação, não há escudo esteira Já tem escudo Tem um outro aqui Lá vai da rede, lá vai... Ai, 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 ai Vai jogar... Isso não está reinforce, é? Cuidado Aí, por baixo Está aqui, está um aqui Ai, caralho Ai, meu fute O que é que foi isto? Ai, que caralho Acabei de virar 3 gatos aqui fora agora de Mastiff Ha, ha F*** Que jogo foi este? Ai, que fãs esta meta, caralho Bom bom, bom, bom E já, vai lá Já está lá Agora, agora, já está lá Oh, caralho Aquele manhã da puta Acertou-me com o Mark Acertou-me com o Mark Acertou-me com o Mark Outra Outra Uma partida Esta estava partida, está-te a puxar também Eu vou tentar abrir Está aqui, está aqui a curar-se Estão tentando matar-me Estão tentando Estão tentando Aquelas piscipas a tirar 100 Vou jogar essa porqueria de Speed fire, cada um que aparecia lá uma offlier Tira 70 e 100 agora, os mercados. Next, aqui gente. Tô ninja, tô ninja. Tô ninja, tô ninja. Tô aqui em cima. Puto, olha onde eu tô. Surpresa. Oh, shit. Pach, bombi. Tô, tu veis, tem ninguém com a bumbi. Mas vamos lá dentro. Tira a bumbi. Tira a bumbi. Tira a bumbi. Tira a bumbi. Puta de miragem, mano Tô ok, tô ok, do top, do top Essa garra ficou perdida Puta de miragem Puxa uns gás, puxa uns gás Aqui, na casa Puxa aqui, lá Cuidado pra pensar, hein? Esse tá solo, esse tá solo Vamos dar res aqui Arminha, arminha Dois Mata um Mata um Mata um Mata um Mostrar um P pista aqui Talvez. Estão puxando dois em mim. Dois em mim. Um tanto totalmente para ti. Um tanto totalmente para ti. Ao pé de mim, ao pé de mim. Vamos aqui de lado. Olha aqui, João Closso. Tens 30. Só que tem uma beta. Ele saiu dentro da casa. Por seguida. Acho que era o último este. Não, não, não. Não, não, não. Há mais merdas aqui. Deixa aqui o que ele tinha. Tinha um arco. Há mais merdas aqui dentro. Ok, o que é da caixa aqui dentro. E nada disto é bom. É em cima, é em cima malta. Não vai mexer. F***, eu mexo até aqui. Não vai mexer. Pode, 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 pode. Não vai mexer. Eu não parei. Mas eu nãoo, não. Caiu! A managem que isso tem aqui. Ocadão. Ocadão. Partido, o pet está partido. Estão de chão. Pera, pera. Está sozinha, está sozinha. Estou em cima. Estou em cima. É o outro squad, é o outro squad, é o outro squad. Que Deus do IPEX é este, que Deus! Ah, mas é pro caralho pá! Agora vais literalmente pro caralho pá! E vais mais vezes! É o outro squad, é o outro squad. É o outro squad. É o outro squad. É o outro squad. É o outro squad.